Pessoal, hoje nós vamos fazer um sabão líquido de álcool, rapidinho, super fácil, com poucos ingredientes. Eu postei um sabão que eu fiz aí, né, e algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando o passo a passo, para me mostrar como é que é feito. E aí vim mostrar aqui para vocês, ó. Eu já tenho aqui no meu tambor de 60 litros, 2 litros de água e um pote de soda. Eu estou usando esse daqui, ó. Tá? Ó, já coloquei aqui para dissolver em 2 litros de água temperatura ambiente. Faz uns 20 minutos que está aqui já, está bem diluída já a soda. E aí nós vamos colocar aqui, então, 2 litros de óleo. Eu estou usando óleo novo, mas você pode usar óleo de fritura também coado, tá? 2 litros, vamos. Vamos mexer aqui um pouquinho. Eu estou usando um cano para mexer, tá? Se tiver um cabo de vassoura aí, você usa. Mistura bem. Gente, eu estou usando o óleo novo, porque eu não tenho óleo de fritura ainda, tá? Tem pouco, mas se você tiver aí, você pode usar, tá? Ó, mexeu bem. Agora nós vamos colocar o álcool. O álcool, eu vou usar esse daqui, ó. 92%, tá? Dá para ver? Deixa eu ver. Ó, 92%. Ou você pode usar também o etanol. Eu vou usar 2 litros. O álcool tem que ser acima de 70, tá? Tá? Se você quiser usar o etanol, pode usar. É porque aqui eles não vendem, assim, na garraça pet. Então, eu acho mais fácil comprar isso. E agora nós vamos misturar bem até dar ponto de vela. Esse processo demora um pouquinho mais. Eu vou misturar bem aqui. Eu vou pausar o vídeo até dar o ponto de vela. e venho mostrar para vocês. Porque aqui demora um pouquinho mais, tá? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele já deu o ponto de vela. O ponto de vela é esse daqui, ó. Vou mostrar aqui, peraí. Peraí. Ó. Quando você levanta o... o cano, ó, e ele começa a pingar e fazer tipo uma cera aqui, ó. Esse daqui é o ponto de vela. Vamos ver se está dando para ver direitinho, ó. O ponto de vela é esse daqui. Está vendo aqui no cano? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dois litros de água quente. Não precisa estar fervendo, não, viu, gente? Pode pôr. Água quente nós vamos colocar, ó. Não precisa estar fervendo, não. Está bem quente. É só para não ficar nenhum gruminho de sabão. E aí, gente, ele já começa a espumar. Vamos ver se vai dar para vocês verem aqui. Ó, ele já começa a espumar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar água natural agora até encher o tambor para a gente ver o ponto do sabão. Amor, liga lá a mangueira para mim, por favor. Mexe bem. Espera aí que a gente vai ligar aqui a mangueira. Mangueira. Aqui, nessa hora aqui, pessoal, se vocês quiserem colocar pinho sol, água sanitária, detergente, vocês podem pôr. Mas como a gente quer economia, a gente vai usar só esses ingredientes mesmo. Agora nós vamos colocar água com a mangueira, ó. E mexendo sempre. Não pode parar de mexer. Por isso que é importante duas pessoas. Você vai pôr na água e vai mexendo. O forno você vai pôr no... Vai pôr e não para de mexer, tá? Olha o abraço. Olha o abraço. Quanto mais água põe, gente, mais ele vai engrossando, porque ele tá quente, né? E você vai pôr na água e ele vai esfriando. Já tá bem grosso, fica pesado para mexer. Gente, se vocês não for usar o álcool 92%, que é esse aqui que eu mostrei, compra o álcool etanol, porque o outro não dá certo. Menos de 70% não dá certo. Eu fiz e perdi uma receita de sabão. Então, ou tem que ser o 70%, mais de 70%, 92%, né? Ou o álcool etanol. E aí, como eu falei, vocês podem pôr também detergente, água sanitária, desinfetante, né? Corante. Mas como eu quero sabão natural, eu vou pôr só esses ingredientes mesmo. Já dá para vocês verem aí. Peraí que eu vou pegar alguma coisa para mexer. Tá bom, gente. Deixa eu ver. Ó, pessoal, tá enchendo já. Aqui, ó, tá bem grosso, só que ele ainda vai engrossar mais, viu? Ó, tá bom. Agora aqui, ó, ó, pode, agora aqui, ó, nós vamos esperar a espuma dele abaixar. olha a consistência que ele tá. E a tendência dele é engrossar mais, viu, gente, ó. Essa espuma aqui tem que abaixar ainda, ó. Mas aqui já deu para ver que o nosso sabão deu certo. Gente, ele fica bem emperolado. Vocês vão ver depois, que eu vou deixar ele descansar um pouquinho, e aí eu venho mostrar para vocês como que ele ficou. Ó. Olha só, gente. Que beleza. Agora aqui é só esperar a espuma dele abaixar, porque ele ainda tá pertencente. E na hora que ele esfriar, ele vai endurecer mais ainda, tá? Então, na hora que ele estiver prontinho, eu venho aqui mostrar para vocês o resultado de como ficou. Agora nós vamos aguardar um pouco essa espuma abaixar, e ele esfriar. A gente volta. Pessoal, é hora de ver o resultado do nosso sabão, ó. Tá prontíssimo. E dá uma olhada nesse sabão lindo que nós fizemos aqui. Olha isso, gente. Ele tá super consistente, super grosso. E detalhe, tá? Ele ainda tá quente. Ou seja, quando ele esfriar mais, ele ainda vai engrossar mais, tá? Eu gosto dele bem concentrado, ou seja, bem grosso, porque eu acho que ele rende mais. Mas aí você pode ir vendo a consistência dele que você quer, tá? Mais grosso, mais fino. Ó, tá vendo? Que ele tá bem grosso. Amanhã, quando ele estiver totalmente frio, ele ainda vai estar mais grosso ainda. E olha como ele fica perolado, fica uma cor bonita. Se você quiser colocar corante, pode. Eu queria colocar o anil, mas eu não achei. Porque o anil ajuda a clarear a roupa branca, né? Manter a cor das roupas escuras, mas eu acabei não achando aqui. Mas você pode colocar corante, desinfetante, detergente, água sanitária. Eu preferi fazer ele só com o álcool, o óleo e a soda, né? Pra ficar um sabão bem econômico e fica um sabão super eficiente, né? E lembrando que se você for usar o álcool de mercado, tem que ser acima de 70%. Vocês viram aí no vídeo que eu usei o de 92%, né? Se você não achar, você usa aquele álcool etanol, que é o álcool de posto. Porque se for menos de 70%, não vai dar certo, tá? Tem que ser acima de 70%, tá bom? Usei o óleo novo, mas você pode usar óleo de fritura. Eu usei o óleo novo porque eu não tinha óleo de fritura aqui pra usar. E é isso, pessoal. Aqui você pode lavar a louça, lavar a roupa, chão, banheiro, tudo que você quiser com esse sabão. E aí amanhã, como eu falei pra vocês, ele vai tá bem mais grosso ainda, tá? Então é legal você fazer ele num dia, deixar ele descansar e colocar na garrafa ou se você for vender só no outro dia, porque aí você vai ter certeza do ponto que ele ficou, ó. Galão de 60 litros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam desse sabão super econômico. Gente, lindo, lindo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.